Esta imagem mostra o carro onde estavam os três bandidos, que passam em alta velocidade depois de roubarem a agência dos Correios do município de Água Branca, no sul do Piauí. O assalto foi na cidade de Água Branca, município localizado a 98 quilômetros da capital Terezina. Durante 40 minutos, os bandidos fizeram os clientes e o segurança da agência dos Correios reféns. A arma e o colete do segurança foram roubados, assim como o dinheiro do cofre. O carro foi abandonado, uma tática para despistar a polícia. Na sede da Polícia Federal, encontramos a delegada Larissa Magalhães, que fez uma avaliação sobre os roubos a agências dos Correios do Estado. Há cinco anos, nós tínhamos três a quatro ocorrências a agências dos Correios de ou arrombamento ou roubo, assalto mesmo. Hoje, a gente tem um assalto a cada um mês. Então, assim, isso vem diminuindo consideravelmente, não só pelo trabalho da polícia, mas pela própria ação dos Correios em fortalecimento dos seus cofres nas agências. Então, isso tudo vem diminuindo. Para a delegada, a Polícia Federal está preparada para investigar quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. Ela ainda afirma que é importante o trabalho junto às polícias militares civis. A Polícia Federal vem se reinventando e tentando combater os crimes de maneira mais eficaz. A polícia não pode agir sozinha. A gente tem que se unir, se integrar. As demais polícias, elas são essenciais. A polícia militar é essencial. Ela está mais perto do local onde o crime aconteceu. Então, eles são parte disso tudo, dessa estrutura toda que tem para se investigar e se chegar aos suspeitos. A Polícia Civil também. E eu acredito que essa diminuição de crimes ultimamente vem ocorrendo exatamente pela integração entre as polícias. A Polícia Civil também.